E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Jorge Vicente, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou explicar como que vocês removem esses botões da parte de baixo do telefone. Podem ver que no meu já não tá aparecendo. Vai fazer um ano que eu tenho esse aparelho, é um Moto Z2 Play, mas... Nunca tive a ideia de fazer um vídeo pra mostrar pro pessoal. A linha G5 da Motorola, se não me engano, tem esse recurso, G6, G7. O Z Play, não tenho certeza se faz, mas o Z2 Play, que é esse que eu tô usando, faz. O Z3 Play também faz. Que é o seguinte, vocês vêm aqui na aba de aplicativos e escrevam um Moto. Esse Moto aqui, ó, do canto, vocês vão... vai aparecer assim pra vocês. Então, vou voltar aqui rapidão, escrevam Moto e abram. Em Moto Ações, tá escrito lá, utilize gestos simples para controlar seu telefone. Navegação e um toque, essa é a primeira opção. Eu vou desativar, ó, os botões apareceram aí embaixo. Eu vou ativar novamente e esses botões sumiram. Então, como que funcionam esses botões? Se você apertar uma vez, ele faria o botãozinho do meio, Home. Se você apertar para a esquerda, ou melhor, deslizar para a esquerda, ele vai aparecer as janelas que estavam abertas. E se você deslizar para a direita, ele vai minimizar, que é o que seria o botão esquerdo. Basicamente é isso então, pessoal. As outras opções eu acho meio desnecessário, porque eu cansei de ver gente com o telefone com a iluminação acesa, ou a câmera abrindo sozinha, por causa desses recursos de balançar o telefone. E pra mim também não é útil. Bom, pessoal, vídeo curtinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido uma nova informação. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Desculpa pela demora em postar vídeo, mas eu estou montando um material bem bacana para passar para vocês ainda esse ano. Mas é isso, pessoal. Se foi útil, compartilha. Comenta aí, fala o que você achou. Como disse, se foi útil para você, pode ser útil para mais pessoas. Então, joga nas redes sociais aí, grupos de WhatsApp, fala com amigos. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e fui!